E ainda falando da produção agropecuária do país, em fevereiro as exportações do setor bateram recorde. Foram mais de 11 bilhões e meio de dólares, com destaque para açúcar, algodão, café e carne bovina. Em relação aos destinos, a China liderou o ranking de compras seguida pelos Estados Unidos. Já a Indonésia e Emirados Árabes Unidos foram os países que mais aumentaram a participação nas exportações nacionais. Vamos agora falar com a Vanessa Casalino, lá de São Paulo, que vai trazer números do IBGE para a gente. O comércio parece ter ganhado fôlego em janeiro. É isso, Vanessa? Conta para a gente. Isso mesmo, Carol. Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. O comércio em janeiro, as vendas do comércio e o varejista cresceram 2,5%. Um aumento bem acima, mais uma vez, do esperado pelos analistas, bem acima da projeção do mercado. Este crescimento foi o primeiro desde setembro na comparação mês a mês, mas é o crescimento mais expressivo, maior em um ano. Então, naquela chamada série sem ajuste sazonal, o crescimento é de 4,1% em relação a janeiro. A oitava alta seguida. E, com isso, o nível do comércio já está 5,7% acima daquele patamar pré-pandemia. Houve crescimento em cinco dos oito setores pesquisados pelo IBGE. Então, as vendas aumentaram principalmente os destaques em tecidos, vestuário e calçados, e também em materiais e equipamentos de escritório, informática e comunicação. Esses daí pesaram bastante no índice. Agora, o setor de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios, esse setor também teve alta nas vendas em janeiro. E ele responde por mais da metade do total do índice. Esse setor, a venda desse setor, somada às vendas de outros, veículos, motos, que incluem partes e peças, e também materiais de construção, que é o chamado varejo ampliado, juntos, esses dois setores tiveram aumento na venda em volume de quase 7%, 6,8%. E, segundo o IBGE, esse bom resultado de janeiro, bem acima das expectativas, se deve à inflação mais baixa, juros mais baixos, a uma melhora no mercado de trabalho e, claro, ao aumento no consumo das famílias. Carol.